Nem toda crítica que você recebe merece ser considerada. Mas também não é toda crítica que você recebe que merece ser desconsiderada. Não se apresse em rejeitar, tampouco em absorver a opinião que o outro tem sobre você. Pondere. Há alguma razão no que o outro disse? Se não, jogue imediatamente no lixo das emoções. Mas se há, descubra a melhoria que a crítica pode lhe proporcionar. Sim, quando nós queremos evoluir e estamos em processo de evolução, até os que não gostam de nós podem nos ajudar a crescer. O contrário também pode acontecer. Se somos cercados por bajuladores que nunca nos corrigem, nunca apontam os nossos erros, seremos vítimas da pior forma de amizade. A que não critica porque não quer conflito.